Música Mais de 6 mil vagas para assistência social vão ser abertas em estados e municípios. Gestores estaduais e municipais que participaram da primeira etapa do serviço de acolhimento para adultos e famílias tem até o dia 5 de setembro para aderirem à segunda etapa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, a expectativa é ampliar a capacidade de atendimento dos serviços de acolhimento para adultos e famílias. De Brasília, Leandro Alarcon. Música